A escuridão cai sobre o Brasil na maior crise que já se viu Vermes rastejantes da corrupção, aterrorizando nossa nação O cheiro podre da roubalheira em treze anos de bandalheira Almas penadas dos governantes se multiplicam como nunca antes Pedaladas pra esconder as contas, inflação comendo pelas pontas Mas nenhum político resiste ao poder do impeachment Começa o dia e só de ler o jornal quero chorar Minha família, cada vez mais duro sustentar Vou trabalhar, já tive cinco amigos demitidos Chegando o ar, meu chefe diz que é para eu passar No RH, eu quero impeachment E impeachment já, o amor tem que pagar Aqui não é Venezuela E impeachment, impeachment já Mentiras pedaladas, puxa o leco, eca Em Curitiba, cada vez mais cheio o xilindró Já em Brasil, eu vejo um governo vira pó Já acabou Já acabou Pra que ficar esperando apodrecer Afilandou Tá escrito lá na Constituição Pega ladrão Eu quero impeachment E impeachment já O amor tem que pagar Aqui não é Venezuela E impeachment E impeachment já Me tiras pedaladas, puxa o leco, eca Merda Fimais Aaaaaah Hahahaha. Hahahaha.